Estou aqui já no servidor avançado E eu vou ver as novas novidades O que? Não acredito Quanto Dima De login Ah 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 não Será que vai vir isso também Galena Não O que é isso? Ah gente Como assim? Não entendo É um emoji? É um personagem É um conto cara É mesmo é Olha o foto de diamante pra coletar Ah não, eu quero isso É um jogo normal A galera não é mais falista Esse problema normal Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é piruleito? Vamos usar esse diamante um pouquinho Olha Conta esse que top Um Dima Um Dima, cara Eu não acredito no que eu ouvi Não acredito no que eu ouvi Não pode ser verdade isso que eu escutei agora Gente, é o sonho de todo mundo Um Dima É um Dima mesmo Acho que é um Dima Caramba Aquela arma evolutiva Aqui você tem Ah Essa A Carapina E a Carapina, olha Você tem Um Dima Gastou 900 diamante pra zerar aquele evento Para zerar aquele evento Vixe, Bahia Ah não Um diamante não gostei Olha o cavalo de Pegasus Será? Será? Ihhh 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 O meu remote entrou Ai, aqueles Aquelas animações As mais caras que tem Um Dima Um Dima Ah, uma loucinha por um Dima Um Dima, cara Ihhh 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 Que delicinha Para tudo O que é isso aqui? De compras? De compras? Alguma forma de compras Você vai para quem? Ihhh Eu sei lá, mas que servem aquilo Olha, vamos para aquele bug, oi Antes que eu me arrumar na sala Não dava para falar Com as pessoas Agora dá? Agora dá, ó Que tudo Oh Agora não dá Para organizar, em vídeo, sabe É só, ó Deixa eu ligar aqui no microfone É só ligar, ó Aí vai dar para falar com todo mundo Eu acho, cara Que legal Caramba Legal Bem louco Olha Guerra de guildas É Como é que vai funcionar essa guerra de guildas? Eu acho que vai ser uma guilda contra outra, né? Porque eu acho que vai ter campeonatos Ah, vai, é mesmo? É, 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 é Dá um pé aqui no treinamento Olha O treinamento Ô gente Ô gente Que esse porra falando? Ô gente, tá falando Mentira Eu sei que agora dá para falar com o povo Não é possível Eu tava falando Eita menina Chega os gatos vão amar É claro O que é rapaz? Eu tô passada Chocada Meu Deus Caramba Olha o novo lobby Para esperar aonde? É, tá bom Ô um mapa Ah Nevou Nevou, foi? Puta neve, cara Não é neve não É tipo Sei lá Essa velha Ih, rapaz Tá cego, porra? Vou na minha lojinha Vou comprar Portal O que é que tá ali? Portal? Portal Teletransporto, é? Não sei Sei lá É um portal Não sei nada Deixa eu ver Vai até longeão Droga aí Pra gente ver o que O que é isso? Não sei de nada Ache Caraca, que massa Ai, eu amei isso Ai, eu amei isso Ah, não, me compraram Não, até aqui me compraram Ah, não gostei Oh, cara De novo, cara Olha o meu personagem Diques Uma boa história, homem O que ele faz? Ah, não O que é isso? Uma parede de fogo Uma parede de fogo Cara Será que que queima eu? Que massa Como fazer churrasco? É, o que? O que é? Pra você O que é isso? De camperar? É É você cair pra camperar Hehehe Aí vai ser a nova factory Que receitável Olha isso aqui O que é isso? Alguma coisa Tem uma boa moeda, oi Que delicia Ó, gente Caramba Caramba Eu acho que é todos esses negocios Que amarelo, oi Acho que todos esses aqui é amarelo É aquele bagulho que é pra moeda Caramba que da hora Eu vou ficar muito rico Isso, 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 isso Que é isso que eu que estou usando? Olha, isso aqui, olha. Ah, não. Parei. Parei. Caraca, esse gelo. Parei, cara. Essa loja tinha portátil. Mas que porra é essa? Olha, quantas coisas. Pra comprar habilidade? Eu não sei. Caraca. Ai, acabou o dinheiro. Deu para os testes. O gelou mal, olha. E aquela S-bergue lá? Eu vou lá agora e saber o que é aquilo. Você teleporta lá na frente? Você teleporta? Na água? Ah, porque tá congelado. Congelou. Caramba, ficou muito fácil esse gelo. Comprei aqui essa caixinha. Olha, o que é isso? Azul. Ah, bagaceira. Você comprou aquilo? Comprei. Vou testar agora. Parece lembrando que você recebe antigamente o pé do caro, oi. O inalador que dá mais velocidade. Ai, que delícia. Agora, vamos ouvir isso aqui, ó. Já testou tudo, você testar a lojinha. Vamos ver se dá para a cor das habilidades. Olha, aquele jetpack que pula. Mentira, quem vai colocar na partida? Escolha a habilidade. Cromes, já escolhendo. Sou o melhor. Vamos tentar para soltar as duas. Você dá para o personagem agora desse Guinness aqui. Que já está equipado. Olha. Caramba, é muito mal. Esse é muito mal. Essa habilidade dele. Deve sumir o gelo. Olha aqui, ó. E as duas habilidades. Mentira. Duas habilidades na partida. Isso não é ideia, não, oi. O que eu mais gostei, eu.